O Mês do Maio 1932 Foi fundado como exemplar O futebol do Oliveira do Douro Que dizem que não parou de lutar O handball, o voleibol e o futebol São atividades a nível nacional Situado no Aconte Silva Monteiro Na tragédia de Oliveira do Douro O Oliveira em César o Maior E como tu não há igual Teu emblema azul e branco É o mais lindo de Portugal O Oliveira em César o Maior E como tu não há igual Teu emblema azul e branco É o mais lindo de Portugal Os teus adeptos têm-te carinho E dão-te força nas horas da aflição Não desanimes e vem para a frente Com alegria, simpatia e emoção És um clube pequenino És alegre, com lealdade, cidade e coragem É com muito orgulho e simpatia E o que espera de esta canção O Oliveira em César o Maior O Oliveira em César o Maior E como tu não há igual Teu emblema azul e branco É o mais lindo de Portugal O Oliveira em César o Maior E como tu não há igual O Oliveira em César o Maior É o mais lindo de Portugal O Oliveira em César o Maior E como tu não há igual Teu emblema azul e branco É o mais lindo de Portugal O Oliveira em César o Maior E como tu não há igual Teu emblema azul e branco É o mais lindo de Portugal O Oliveira em César o Maior E como tu não há igual Teu emblema azul e branco É o mais lindo de Portugal O Oliveira em César o Maior E como tu não há igual Teu emblema azul e branco É o mais lindo de Portugal O Oliveira em César o Maior O Oliveira em César o Maior O Oliveira em César o Maior